E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Salve, salve baseada pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, eu tô meio abalado, mas eu tô muito feliz ao mesmo tempo. E já sentiu aquela sensação, porra, eu tô triste por um lado, porém, por outro lado, eu estou extremamente feliz. É isso que eu tô sentindo hoje. Hoje a Imperial foi eliminada da Yenryu. Já era uma vaga que a Imperial nem tinha. Acabou entrando no lugar da Virtus Pro, que desistiu depois de ter ficado super abalada com a eliminação do Major, né? Porém, a Fúria amanhã joga contra a Faze, valendo a vaga no presencial, nos playoffs do Yenryu. E eu vou estar lá. Bom, já vou começar contando a novidade pra vocês, né? Hoje já era pra ter acontecido, porém, a Steam tava bugada e não tava dando pra... Vocês vão entender. Antes de qualquer coisa, csgo.net. Daqui a pouco a gente vai fazer um conteudinho aqui. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, utiliza o cupom SORTE, que te dá 40% de bônus do seu depósito e você participa do sorteio mensal. Mas vamos deixar o csgo.net de lado um pouquinho pra eu mostrar pra vocês o que a gente fez hoje. Vocês sabem que esse Major agora, este Major será o último Major de CS, Blast Paris. Vou estar lá presencial também. É o último Major de CS GO. E depois o próximo Major vai ser de CS 2 já. Então é um Major que vai ficar pra história. E nós temos alguns times brasileiros classificados, né? No caso, a Fúria, a Pain e o Flux. Fúria que já tá no Legends. E aí eu consegui fazer um bagulho muito foda graças a um brother que eu gosto muito dele. Dropzera. Drop da Fúria vai jogar com a nossa AKzinha, velho. A K47 Headshot Factory New com 4 Fúria holográfico. Esse craft que surgiu de um drop da Valve será eternizado no CS GO jogando um Major. Mano, eu tô feliz demais. Eu tô feliz demais com isso. Essa AK-47 eu dropei na Valve. Inclusive tem vídeo no canal de eu ganhando essa AK. Foi aqui, ó. Tava aqui, ó. Como quem não quer nada. De boa. Aí, mano. Foi, foi, foi. Eu comprei só duas caixas, clã. Duas. Isso aqui foi muita cagada, mano. Eu comprei duas caixas na Valve, abri a primeira, já veio ela. Toma. Tá lá, ó. Factory New Stat Trek, irmão. Aí o que eu fiz? Eu fui no mercado da Steam e falei, pô, essa AK é muito bonita, tem uma ideia de craft. Aí procurei na internet, não achei nenhum craft interessante. Na verdade, eu achei um craft que era com dignitas 2014 e Olo. Não tinha como craftar isso. Muito caro. Muito caro. Então eu falei, pô, eu preciso de um adesivo foda que fique bonito nessa AK. Aí eu pensei, pô, Fúria, Olo. Aí eu lembrei de um adesivo antigo, de 2019. Este adesivo aqui, que custa mais ou menos 190 reais. Um craft caro, mas pensando no mercado de adesivos pela beleza desse adesivo, não foi tão caro. Acho que eu gastei foi 600 reais, 140 vezes 4. É, 560, 600 conto pra craftar essa AK. Vamos mostrar agora a AK em game. O drop até mandou aqui, ó. Era pra ele ter jogado hoje na Yenryu com ela. Só que não jogou, eu tava mandando pra ele e ele mandou. Steam lixo, tá bugando a trade. Não tava deixando trocar de jeito nenhum. Até que de noite, aqui ó, histórico de propostas enviadas. Eu consegui mandar pra ele. Vou drop mesmo aqui as medalhinhas do Major. Vou mostrar esta AK inside the game agora pra vocês verem como ela tá linda. E eu vou mostrar também ela dentro do CS2. Olha só. Olha essa AK, ela é muito maravilhosa. Muito, muito. Tá ligado? Esses adesivos caíram muito bem nela, tá ligado? Porque é um adesivo holográfico, ele vai mudando de cor. Não são todos adesivos holográficos que ele fica mudando de cor assim tão perfeitamente. Esse adesivo aqui pra mim é um dos mais lindos que tem. Da fúria, na minha humilde opinião, é o mais lindo que tem. E nessa AK em específico, que também muda de cor, assim como o adesivo, encaixou com uma luva. E essa AK tá valorizando, clã. Na época que eu ganhei ela, ela valia mais ou menos 3 mil reais. Ela já tá custando 6 mil reais. Pega essa AK aqui no CS2, clã. Ué, aí. Velho. Tá muito foda, clã. Tá muito foda. Muito foda mesmo. Segurando ela dentro do mapa, ela deve tá mais sinistrona ainda. Eu tô muito ansioso pra liberar logo o beta na minha conta e tal. Mas aí só depois que o Drop me devolver, pra ver essa AK dentro do mapa, velho. E agora, vou mostrar pra vocês qual partida que o Drop vai usar ela pela primeira vez. Não sei se ele vai jogar todas as partidas com ela. Ele falou pra mim, Saulinho, recentemente eu comprei a AK Wild Lotus. Realmente, a AK Wild Lotus é uma skin muito mais foda, né? Mas ele falou pra mim que alguma das partidas ele vai jogar com a Headshot. Inclusive, ele falou que vai jogar amanhã contra a Face. Vou até dar um toque no WhatsApp nele de manhã. Vou falar, ó, não esquece de equipar, não. Então amanhã contra a Face, o Drop falou que vai usar ela. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, editor, vai ter um trabalho a mais, hein, editor? Tu vai ter um trabalho a mais. Tu vai ter que pegar e colocar nesse vídeo highlights do Drop. Não precisa ser highlights. Colocar os momentos do Drop jogando com a AK que a gente emprestou pra ele. Amanhã contra a Face. E, mano, torcer demais. Torcer demais pra eles ganharem da Face amanhã, velho. Podia meter um 2-0 seco a AK-47 Headshot na mão do Drop amanhã, então, guys. Fica ligado. E agora aqui, eu no CS GONETE, vou tentar pegar justamente uma AK-47 Headshot pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Então, se você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar uma frase de apoio pra fúria, pro Drop, pra eles trazerem esse major pra nós. Bom, tu tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar. Vamos, tipo, empurrando. Empurrando eles pra eles trazerem o caneco. Ou do Yenry ou do Major. Então, guys, quem quiser depositar aqui no CS GONETE, deposita usando o cupom SORT. Eu tô sorteando pra vocês de sorteio mensal. Não é uma Headshot, né? Mas é uma AK-47 Gold Arabesque de 30 mil reais. E ela não para de subir o preço, hein? É uma AK-Gold Arabesque Factory New de 30 mil reais, velho. Ela não para de subir o preço. Pra participar, basta depositar no CS GONETE usando o cupom SORT que você participou do sorteio dessa AK-Gold Arabesque mais 5 facas Doppler. Mano, a AK já subiu pra mais de 30 mil. Esse sorteio já deve estar chegando na casa dos 60 mil, viu? Bora, clã. Agora, eu vou tentar ganhar pra vocês a Headshot. Headshot, 44 DOL. Vamos na de 75 DOL. Vocês estão merecendo, velho. Eu vou tentar ganhar ela com 5... 7 DOL, mano. 7 DOL tenta ganhar essa AK aqui. Vocês merecem, mano. Vocês merecem. Torcer pra pagar rápido, né? 4. Ai, trolou. 7. Ai, essa AK não é nem pra mim, é pra vocês, velho. Porra, não tá querendo pagar essa daqui. É porque quer pagar de 120 DOL, não? É, né? Tá lá! Porra, o site não queria que eu sorteasse a de 75. Ele queria que eu sorteasse a de 120 pra vocês, mano. Você é louco? Essa AK deve estar como? Porra, dá tiro sozinho. Não precisa nem clicar no botão. É só que é outro. Toma, 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 toma. Chama, clã. CSGO.net, cupom sorte. Compra bem sucedida. Estamos aguardando a transferência do item do vendedor por 10 minutos. Não fecha o site. Não fecha o site. Já vem com o hack junto? Não é hack, não, pô. É que muita gente fala. Pô, skin não dá skill. E aí que vocês estão enganados, velho. Porra, nunca vi um global sem nenhuma skin. Pelo menos uma ele tem. Inclusive as caixinhas estão valendo mais que skin. As caixinhas que a Valve dropa de graça pra nós. Essa daí vai fazer eu jogar igual o drop. Ah, aí tu tem que treinar muito, hein? Que o drop é craque demais. É, você vai ter que treinar de... Eita, está de track. Caramba, clã. Estamos falando de um sorteio de uma skin de 600 reais nesse vídeo pra vocês. Então basta você deixar o like, se inscrever no canal, comentar uma frase motivacional pra fúria. Se você vencer o sorteio, depois eu vou mandar uma mensagem pra tu. Tu responde com o seu arroba da Twitch e eu te chamo lá pra pedir o seu trade link. Porque se você comentar link aqui no YouTube, eles acabam barrando. Vamos ver essa skinzinha lá dentro do CS, mano. Nossa. Caramba, clã. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Essa daqui é de vocês, mano. Agora, editor, bota aí uns momentos do drop jogando com essa casinha nesse vídeo, vai. Capricha, editor, naquela ediçãozinha bem god. E eu já vou me despedindo de vocês, ó. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Cupom sorte no csgo.net. E fui. Tamo junto, men. Rápido a B. Beleza, Yuri. 4x4. O Carol, vontade de não ter foda. Se ele mata o primeiro, já é treinado. Ai, Bro, que beleza. Abriu demais. Não tomou tanto dano ali o safe. Opa. Só segura, só segura. Vamos lá. Legal. É a situação bem difícil pro Rob do jeito que a gente gosta. Mas esse scout aí já virou a W, né? Se ele acertar dois times aí, ó. Beleza, não vai acertar nenhum. Vamos. Mano, eu não tô com medo desse round. Vamos botar cupilhinho. Se o Broke sair matando todo mundo. Cara, eu tô achando que a fúria vai ganhar esse round, velho. Legal. Eu não tô sentindo aquele medo, tá ligado? Beleza. Beleza. Broke. Olha aí, Apocão. Enquanto nós tiver o medo... Beleza, Drop. Beleza. Nossa, não só a vida dos caras. 4 de HP, 30 de HP. A gente também tá ali o Drop zoado. Mas o Bombe A é nosso. Tem que buscar a C4 ali, o resgate da C4. Beleza. Ai, caramba. Apagaram ali a Molotov. E o Wain fica aí de... Contraga a S. Pega a K, ele é perigoso. Tá de colete 1, já vai. Dropados. Broke o Wain. Tá caramba. Tá difícil trocar tiro com ele, velho. Drop aí, né? 11 barra 4. Já foi. E sabemos do Ropes. É, sabemos do Ropes, é. Sem chance, velho. Ó, que bonita imagem. Gente, velho. Vem que a entrada A, 3 jogando meio. Opa! Passou, passou. Passou, ó, ó. Passou pra ele. Ó. Legal, né? Já foi os dois com arma, né? O Broke pegou agora. Mas tá sem colete. E aí, é o 8 a 2. E aí, é o 8 a 2. 8 a 2. E aí, é o 8 a 2. E aí, é o 8 a 3. 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 E aí, é o 8 a 3.